Todo ano, quando são anunciados os prêmios Nobel, alguém sempre lamenta, pois é, nunca um brasileiro ganhou. É, mas será que isso é verdade mesmo? Será que jamais alguém nascido aqui viveu a glória de receber o Nobel? Os apressados dizem que é isso mesmo, mas a história tem segredos a revelar. As areias de Copacabana foram a memória mais antiga de Peter Brian Medauer. Nascido em Petrópolis em 28 de fevereiro de 1915, Peter era filho de pais ingleses. Tinha direito às duas nacionalidades, brasileira e britânica. A família vivia numa grande casa no recém-inaugurado bairro de Copacabana, onde o bonde chegava graças à abertura do túnel velho. Mas aos 13 anos, sozinho, Peter Medauer foi estudar na Europa. É um primo quem explica por que ele não voltou ao Brasil, apesar da saudade que sentia dos pais. Se ele voltasse ao Brasil, teria que prestar o serviço militar. Portanto, ele deixaria, teria que interromper os seus estudos. E ele não queria disso, isso de forma alguma. Padrinho de Peter, o então senador Salgado Filho, foi pessoalmente pedir ao ministro da guerra, Gaspar Dutra, que liberasse o rapaz do serviço militar. Mas o favor não foi atendido. E muitos acreditaram que Peter Medauer tivesse perdido a nacionalidade brasileira. Em nenhuma hipótese, a não prestação de serviço militar poderia significar a perda da nacionalidade brasileira. Para o Brasil, ele será sempre brasileiro. E para o Reino Unido, ele será sempre inglês. Foi na Universidade de Oxford que Peter Medauer, na década de 30, começou a traçar sua carreira científica. Quando ele se formou em zoologia, com as melhores notas da universidade, já estava claro para os professores que a inteligência de Medauer era acima do normal. As horas de estudo nas bibliotecas centenárias eram intermináveis. Nesse período, Peter desenvolveu um de seus trabalhos mais importantes. Uma técnica para recompor nervos rompidos. Foi numa tarde nos corredores de Oxford que ele viu passar a moça mais bonita da universidade. Jean Shingogood era dois anos mais velha e também estudava zoologia. Em fevereiro de 37, os dois se casaram. Lady Jean teve com Peter quatro filhos. Ele tinha uma mamãe brasileira chamada Dina. Do Brasil, ele falava pouco, diz ela, mas lembrava com carinho da babá chamada Dina. Conta que com 1,95m de altura, Peter era um homem carismático, cheio de vida e muito senso de humor. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhando no tratamento de queimados, Peter Medauer estudava por que o organismo dos pacientes rejeitava os transplantes de pele. Depois da guerra, se mudou com a família para esta casa em Londres, onde continuou as pesquisas. Medauer provou que era possível desenvolver um mecanismo para impedir a rejeição de órgãos transplantados. E em 1960, junto com o australiano Frank McFarlane, Peter Brian Medauer recebeu na Suécia o prêmio de medicina. Eu acredito que isso é um motivo de orgulho, não só para mim ou para a minha família, mas para todos nós brasileiros. Mas pelo fato de ter um filho que conseguiu alcançar o mais alto prêmio na medicina. O professor Leslie Brandt, um dos estudantes que trabalhou com Medauer, fala dele com admiração e respeito. Mostra uma fotografia dos dois tirada em 1948. E faz questão de trazer do quarto um retrato que tem até hoje na cabeceira. Só em 1961, logo depois da entrega do prêmio, o governo brasileiro convidou o cientista para visitar o Rio de Janeiro e a recém-inaugurada Brasília. Foi a última vez em que ele esteve no país. De volta à Inglaterra, foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Médica de Londres. Recebeu da rainha da Inglaterra o título de Sun, em diversas condecorações. Mas em 1969, a brilhante carreira do cientista foi interrompida por um derrame cerebral. Ele se recuperou, escreveu diversos livros, continuou as pesquisas, mas já sem a mesma agilidade. Sir Peter Brian Medauer morreu em 87, logo depois de fazer bodas de ouro. A viúva ainda usa a aliança dele numa corrente. Sofre com a saudade do homem que buscou respostas para salvar a vida de outros.